O corte já vai começar, mas vou passar rapidinho uma dica da Poderesportes.bet pra você. É isso mesmo, tem promoção nova nesse mês de julho, tá? Depositando 50 reais, você ganha 15 sem rollover, beleza? Depositou 70, 20 sem rollover e depositou 100, ganha 30 sem rollover só na Poderesportes.bet. Bora pro corte. E você e o Neto fizeram, chegaram a fazer as pazes? Vocês falaram com ele depois desse... Não sei se pazes é a palavra certa. Eu acho que não tem que fazer as pazes, eu acho que ele tá no exercício de trabalho dele. Mas vocês chegaram a conversar depois disso? A gente não conversou ainda. Não se encontraram nada. Ele tá no exercício do trabalho dele, eu respeito ele como profissional, acho ele um grande comunicador, ele escolheu uma linha de atuação e tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que assim, ele tem família e eu também tenho. E eu, como jornalista, eu tenho um compromisso, né? Eu me formei e sou pós-graduada em comunicação. Com a informação, com a verdade, com a imparcialidade. Eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados. E quando a gente não é imparcial, a gente assumir, olha, essa é a minha opinião. É o que eu... e panca. Agora, cuidado quando você expõe o outro. Porque no meu caso, o que me doeu, eu já tô cascuda. Já levo pancada a vida inteira. Não é, foi o que você tava falando. O que me dói é porque atingiu a minha sobrinha. Que é autista. E é um ser maravilhoso. Se tem uma pessoa mais doce na face da terra, eu conheço duas pessoas que são extremamente doces. E os dois, na família. É o meu primo e a minha sobrinha. E eles me fazem ser melhor. Porque é criança, né? Não tem coisa melhor, né? Ó, o pessoal que tá mandando o superchat pra Ana Paula, eu já vou ler, tá? Já, já eu falo. Não vai ter como a gente não falar da revista, né? Porque ficou marcado na sua carreira e uma decisão... Que ano foi? Difícil, 2007, Jogos Pan-Americano, né? Foi no mesmo mês. Você tinha parado já ou não? Não. Foi uma longa história. Eu ia falar da revista, assim. Eu acho que a revista foi uma decisão difícil. Extremamente difícil pra mim, pra decidir em família. Mas foi uma decisão acertada. Hoje eu olho pra trás. Porque por toda a paixão que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava na época não era o suficiente pra dar uma condição de vida melhor pros meus pais. E pra mim mesma. Eu acho que a revista proporcionou isso. Meu pai já tava com AVC, né? Já tava Dodói. Então eu acho que foi importante. E a revista me eternizou, né? Praticamente aí na história. Porque foi uma revista com uma editoria totalmente nova na época. Era uma reformulação. Acabou sendo um ato feminista também, de você atuar do jeito que você quer. A questão de você ser dona de você, do seu corpo e da sua profissão. Hoje a gente fala muito da mulher estar onde ela quiser estar. Mas eu tô falando disso há quantos anos atrás, né? E hoje eu entendo por que que nas minhas noites de autógrafo tinha tantas mulheres. Porque hoje eu vejo o impacto que a revista teve nesse contexto social. Foi muita mulher na noite de autógrafo. Muitas mulheres. Então isso mostra a força que eu nem tinha noção que eu tinha do que eu representava naquela época. E era a Playboy naquela época. Você tava disputando ali com as mulheres mais desejadas do país. Da novela da Globo, da novela das Nob. Eu não tô nesse patamar aí, irmão. Mas você tava... Eu acho que a minha proposta foi uma proposta mais... Mais de... Talvez de revolução mesmo da mulher estar num ambiente masculino. Dela fazer o que ela quer, dela ter domínio do corpo dela, dela ter opinião. Eu já era uma menina de opinião na época. Eu já tinha essa força de opinião. Ela é de mim, né? Eu sempre fui muito crítica, muito analítica. Sobretudo, muito indagadora. Sobretudo. Então eu acho que acabou que a revista acabou aflorando tudo isso. E agora se você for me perguntar, naquela época você se dava conta disso? Não. Eu acho que eu não tinha maturidade. Eu acho que hoje, depois de... Tinha vinte e poucos anos, né? É, hoje eu tenho essa consciência. Por isso que hoje eu trago alguns pontos importantes pro nosso bate-papo aqui. Porque hoje eu entendo o papel que eu ocupo, né? No meu espaço, no meu nicho de mercado. É pras mulheres, falando das mulheres, falando dos preconceitos, dos assédios que eu já sofri. Que naquela época não tinha como se denunciar. E hoje eu faço um apelo pra que denuncie. Eu acho que a gente tem que parar com a mordaça do silêncio. A gente precisa vir à tona. Tempo super importante. E falar, eu me sinto meio a culpa por não ter falado. Mas talvez eu também não tivesse conquistado o que eu conquistei. Eu precisei abrir mão de mim em determinados momentos em prol da minha família. Mas eu acho que hoje também a gente passa aí dos 40. A gente acaba tendo essa coragem também de falar, opa, aqui eu aceito. Aqui eu não aceito. Aqui dá pra engolir. Aqui já não dá mais pra engolir. Eu acho que dá pra gente sobreviver de outras maneiras. E vendeu muito a sua revista? 250 mil. Foi a segunda revista mais vendida do ano naquela época. Pô, tava falando. Ó, 250 mil. A revista mais vendida foi a da Iris. Eu tive o prazer de estar com a Iris agora na Copa América. A número 1 foi a da Iris. A minha foi a segunda. Quem que você desbancou? Você lembra ou não? Não lembro. Quem ficou pra trás em 2007? Não faço ideia. Cara, 250 mil revistas ela vendeu. Cara, se desbancou. É, revista pra caramba. Foi um número bacana. E a grana foi boa? A grana, não fiquei milionária. Mas quase. Não, mas eu acho que foi o suficiente pra dar uma condição de vida melhor. Eu acho que o lance é esse da revista. É você saber usar esse dinheiro pra dar uma inteligência. Que aí vale muito a pena, né? Pra você ter uma noção, Alfinete. A casinha que a mamãe mora até hoje foi fruto da revista. E a minha mãe, ela é tão apegada àquela casa. Porque a minha mãe é diferente de mim. Eu sou desapegada. Pensa um ser desapegado. Sou eu. Não tenho apego material por nada. Minha mãe é apegada. E ela não sai de lá. Eu quis tirá-la de lá pra ir pra um apartamento. Porque agora ela tá sozinha. Só ela é minha irmã. E a casa também já tá velhinha. E ela não quer que eu reforme. Porque eu já reformei duas vezes. Ela não quer que eu faça a terceira reforma. Ela tem um apreço, um carinho tão grande pelaquela casa. Pelas histórias, né? Pelas histórias. E hoje eu entendo. Eu falo, tá bom, minha mãe. Se a senhora quer ficar aí, eu venho. É, mas é assim. Tá tudo bem. E quais foram essas críticas da época da revista que te pegou? Foi do... Eu acho que da revista, Graças a Deus, a revista foi bastante elogiada. Mas a crítica era se eu podia voltar ou não pro futebol. Se ia ter ou não ambiente pra eu voltar pro futebol. Ah, tá. Entendi. E eu provei que teve. Porque isso foi 2007, 2008. Eu volto em São Paulo. Quiseram te aposentar. E aí eu agradeço o Marco Paulo Deonero na época. Porque ele prometeu pra mim que eu ia voltar. E eu voltei. Fiz a semifinal do Paulista. Tanto que a Fênix que eu carrego no corpo aqui. É a Fênix da semifinal do Paulista de 2008. Que diziam que eu jamais ia voltar. E eu voltei. Dois vezes naquele. Não ativa no... Não, eu fiquei 2008 só. Porque aí eu tinha me prometido uma coisa. Eu fiz o teste FIFA. Que eu ia voltar em 2009 como FIFA. Infelizmente isso não aconteceu. Eu passei nas avaliações e tal tudo. Mas não me deram. E aí logo depois meu pai adoeceu. Aí eu recebi o convite pra ir pra fazenda. E resolvi mergulhar. Já tava no jornalismo. Já trabalhava na CN. Na época eu tava na Centro Nacional de Televisão aqui na Alameda Santos. Já tava trabalhando lá com o Leão Lobo. Enfim, foi um... Ah, que legal. Foi uma experiência legal. Nossa, eu sou apaixonado pelo Leão Lobo. E aí comecei a engatinhar na comunicação. E resolvi mergulhar no entretenimento de vez. Ao ponto de participar até de série. Olha que legal, tá vendo? É multifaceta, hein? Cara, eu gosto de viver, sabe? É bom, tá certo. Eu acho que eu herdei isso do meu pai. Mas tá certo. Ah, que legal.